Fala galera Bicolor, eu sei que vocês estão afim de assistir o jogo ao vivo né? Então gente, fica ligado aí, se inscreve no canal e veja o link na descrição Que a partir de agora a plataforma vai estar liberada diretamente do Mangueirão Pra você ficar ligado neste jogaço daqui a pouco, Paissandu e Remo Pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, da primeira fase E você que é Paissandu, vamos torcer juntos, você que não teve oportunidade de ir Mas para isso você tem que estar inscrito no canal, viu? Se inscreve no canal e acompanhe esse jogaço aqui com a gente Nós da fanpage Pechina Desguiada estamos facilitando pra você Então dê aquela força, compartilhe ao máximo esse vídeo O tanto que você puder nos seus grupos de WhatsApp, de Instagram, Twitter Em todas as suas redes sociais Para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais E estar levando interatividade pra você E principalmente a você que é torcedor do Lobo da Amazônia O time do Papão da Curuzu, bicampeão brasileiro E que está de volta à Série B o ano que vem Juntos pelo acesso, Papão, Papão, Papão Compartilhe o link aí e curte a página Vamos pra cima, Lobo!